Ela é troback, se sabe a letra já chega cantando Ela é troback, se não sabe a letra então chega dançando Ela é troback, se não quer dançar então chega pulando Ela é troback, é só chegar Ela é troback Concordo com o Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Acústica, harmonica, sinfônica Não importa é música Mistura no som, pica-pica-rom Agora é meu mano, se eu já cheguei Você tá lembrando que agora você fala coito Você é a morte, meu microfone que havia fuso Não, não, não pode falar Que agora esse cara aqui na minha frente eu vou matar Você tá ligado? Até boné Agora eu sigo fazendo minha rima que é de sé Você até drogou, mano, palma aí Que eu sigo fazendo o meu primo Agora eu vou bater só pra você que entender Pela aí com você, só faltou você fazer Então você tá ligado na moral Essa frequência Eu vou nominar a lição Então só se a consequência Porque você tá ligado, meu mano Na poesia Vai apanhar Vai ser com a categoria Então deixa eu te falar Você deixa a vergonha Mas calma aí meu parceiro Deixa eu falar A intercada é certeza que eu vou matar Você deixa a vergonha Eu deixo pra você passar Na moral Olha isso aqui Vocês ouviram Não faço rima, tá vendo? Pelo como ela é linda Então calma Vai ficar com trauma É rima de alma Esse moleque não arruma nada Aê, você tá ligado? É o bebê nele Você olha no meu olho Eu já percebo que você não é esse Como a sequência é de meu parceiro Todo favela Sabe que eu sou artimeiro No campo pode ser Então anda a 10 Isso não é babaca Calma Trouxe de quebrada Nem até uma gaguejada Mas dá nada meu parceiro Eu vou voltar por ser pesado E mais inspirado Com certeza na nariz Mas não tá bom, tô derradeiro Porque é a folheira Que se aperta a caminhada Fica aí de boa Agora que o Pedrinho te anula Você não é artilheiro Você pega e fucandula Não A minha filha é o meu parceiro Eu rimo que não vai ser terceiro Porque Mas não então pode fazer Esse cara é uma babaca É que eu vou gastar Pra vocês hoje não vai dar Agora eu quero ver o que Você vai mandar Só porque vocês é grande Que eu não bato em você Não é o meu mano Fala a sua boca Você aqui vem da show Não é o meu mano Já sei que eu nem vou Fala a sua boca Na moral você ninguém pega Você é o seu show no campo Vai virar reserva Aê Você tá ligado No meu provento Se eu fazer um show Esse bota Comprar meu ingresso Eu vou mandar Comprar o seu ingresso Você tá com o meu parceiro Na minha frente Você é o juízo No dia que você Vou fazer um show Comprar o seu ingresso Vai chegar pro seu palco Quem sabe Joga até a munição Aê Você tá ligado E agora eu venho aqui Eu vou mandar de boa Que aqui eu não tô louco Esse é o MC E pega na rima Você não aguenta E depois tem resolução Nossa 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 Nossa